Carlos Pena Filho Carlos Pena Filho é um poeta que faz parte da nossa experiência. Pelo menos como Mauro Mota, como Joaquim Cardoso, como Mané Bandeira. Daí eu começar essa palestra com o título de A Experiência Poética de Carlos Pena Filho. Se há uma novidade poética de Carlos Pena Filho, ela consiste na familiaridade em lidar com recursos métricos tradicionais. Cruzamos com o espírito da modernidade. Essa familiaridade é interessante, porque sem essa familiaridade é impossível você entrar em contato com a obra de alguém. No soneto, como forma fixa, por exemplo, só Mauro Faustino, que é piauiense, encontramos em Mauro Faustino e em Mauro Mota um nível técnico correspondente. Além da familiaridade com os recursos expressivos, há nele uma poética antes derivada da experiência que é daquilo que nós podemos chamar de mimetismo da experiência alheia. Ou seja, ele não reproduz a experiência alheia, ele comunica a sua experiência utilizando certas formas, como, por exemplo, as formas métricas. Ou seja, pensamento e sentimento passam pelo filtro de sua individualidade. A individualidade não fica à parte da experiência poética, faz parte fundamental da sua experiência poética. Daí ser um poeta fácil de ser memorizado. Eu estava citando Zé Mário Rodrigues, Zé Mário diz muito bem poesia, e um dos poetas que ele aprende com muita rapidez, decora com muita rapidez, é exatamente Carlos Pena Filho. E ele é um poeta fácil de ser memorizado, e precisamente por quê? Não se trata de um mimetismo. É como se você vivesse uma experiência alheia. Você só pode viver a própria experiência, dificilmente você pode viver a experiência alheia. Daí ele é fácil de ser memorizado, como, por exemplo, no romantismo Castro Alves e um poeta moderno como Augusto dos Anjos. Apesar de poetas diferentes, eles têm uma experiência para comunicar. Nesse sentido, a comunicabilidade de pena é um elemento essencial na sua experiência poética. Nele há uma confluência de três experiências, três influências, melhor dizendo. E ele diz isso muito claramente no livro, no poema famoso dele, que é o Guia Prato da Cidade do Recife, onde ele fala no Baçavói. E assim, no Baçavói, o refrão tem sido assim. São trinta copas de choco, são trinta homens sentados, são trinta desejos presos, trinta mil sonhos frustrados. É nesse poema que ele fala, exatamente, nos poetas que ele admira. Então, há três influências, como eu disse. Uma é emocional, a de bandeira. A outra é de Cabral, que é a ligação da terra e da região. Só que o Cabral visto por ele, como o Cabral visto por nós, não é o mesmo Cabral que transmitiu a gente. Eu aprendi isso com uma ensaísta chamada Selma Vasconcelos. Ela demonstra, para minha surpresa, que até então, porque Cabral virou uma espécie de... No Brasil, você tem o Cabral que descobriu o Brasil e tem o Cabral que descobriu a poesia para o brasileiro, que é João Cabral. Na realidade, não é tanto assim. Cabral é um poeta importante, mas a poesia do Brasil não começou com o Cabral. E Selma Vasconcelos diz isso muito bem, mostrando que é um poeta de linhagem barroca. É um admirador de Gúngora. Era um conceptualista. É exatamente um alto de Natal chamado Morte e Vida Severino. É este Cabral que, provavelmente, o nosso Carlos Pena Filho admirava. A outra grande admiração dele, a outra terceira influência que nele conflui é exatamente a de Joaquim Cardoso. Joaquim Cardoso é, precisamente, o caráter metafísico de sua poesia. Então, há três coisas que caracterizam Cabral. Aliás, Carlos Pena Filho, que é a elegância expressiva, espírito contemplativo e hedonismo da experiência. A palavra hedonismo é uma palavra meio esquecida, mas quer significar apenas a busca do prazer e da felicidade, que, segundo a ética hedonista, a ética consiste na busca da felicidade, da alegria, que é o que busca todo mundo. Só que é difícil, é o tipo da busca, o cara morre muitas vezes, pega a felicidade falsa e a alegria falsa. Mas faz parte da vida exatamente isso. Pois bem, então essas três coisas, elegância expressiva, espírito contemplativo e hedonismo da experiência. ou seja, há um soneto dele, que é o soneto 56, melhor dizendo, da página 56, ele diz isso muito bem. Soneto muito bonito, onde ele mostra isso. E o tempo desmanchou-se no vestido, que demarca teu corpo imaginário. Nem ao menos chegou ao rumo e váreo, acidente dos lábios. E ao perdido o caminho de teu ventre legendário, que guarda muito o meu olhar partido, e o mar que se inventou sobre o vestido, que demarca teu corpo imaginário. Nesse tempo onde quieta e rara voas, somos nossos momentos perturbados, mas com o azul de setembro nas canoas, são tuas mãos longínquas, litorâneas, o azul que viu teus seios transformados em andorinhas cegas e instantâneas. Bem, nada mais verdadeiro no caso poético de Carlos Pena Filho do que a sentença do grande escritor alemão, Hermann Hesse. Hermann Hesse dizia, você pode ser um poeta, mas não pode transformar-se num poeta. Apesar do Brasil ser o país, tem mais poeta que leitor de poesia. Mas a lição de Hermann Hesse, que é o alemão, é exatamente o contrário. Que você pode ser um poeta, mas não pode transformar-se num poeta. O verdadeiro poeta, portanto, ele escreve para não morrer. Escreve para permanecer vivo. Quem escreve apenas por vaidade, ou para apenas seguir uma determinada moda, não pode entender-se com Carlos Pena Filho. Porque só morreu o jovem, porque caiu na preferência dos deuses. Como, por exemplo, acreditavam os antigos gregos. Quando você morria morto, ele morreu, parece, com 31 anos incompletos. É como se você fosse escolhido pelos deuses. Porque é bem melhor morrer jovem, do que você morrer com 90 anos em cima de uma cama. Anos e anos em cima de uma cama. Sobretudo morrer dormindo. Morrer dormindo é uma graça que eu acho celestial. O cara morrer dormindo é uma beleza, né? Bem, e aí a gente entra numa coisa importante, que é a importância da linguagem poética. Nós envolvemos, e os poetas de modo geral, os escritores de modo geral, os nossos sentimentos e nossas projeções por meio de palavras. Mas nós sabemos que as palavras, as palavras em si mesmas, elas são insuficientes. Daí a necessidade de serem expressas em uma linguagem que ultrapasse o imediativo da circunstância. A palavra em si, ela é insuficiente. Ela tem que ter algo além do som. Nele se salienta uma coisa muito interessante, que é a visão pictórica da poesia. Você pega um poema dele como de Olinda. A maior descrição de Olinda que eu vi até agora é o aspecto pictórico, onde ele descreve Olinda, diz de uma maneira curiosíssima, que ele diz o seguinte, Olinda é só para os olhos, Não se apalpa, é só desejo, Ninguém diz, é lá que eu moro, Diz somente, é lá que eu vejo. Quer dizer, há uma tendência, uma visão pictórica da poesia. E tem um soneto dele, que é o soneto do Desmantelo Azul. O Desmantelo Azul é um dos poemas mais famosos dele, quando ele diz, Então pintei, que o nosso espaço pudesse haver do Azul também cansado. E perdido de Azul nos contemplamos, E vimos que entre nós nascia um sim vertiginosamente azul. Vejo que é um poema, é uma tela, né? É uma tela de um pintor. Bem, mais do que Poeta do Azul, porque eu fico conhecido como Poeta do Azul. Ele é o Poeta da Cor, conforme o título do livro de um dos seus maiores admiradores, que é Renato Carneiro Campo. O nome do livro de Renato era, é, Carlos Penda Filho, Poeta da Cor. Ele é um poeta pictórico. Ou seja, a poesia dele, o poema dele, muitas vezes, é uma tela de pintura. É um poeta, sobretudo, da claridade. Para um poeta como Carlos Pena, estava sempre ausente aquele abismo invocado um dia pelo filósofo Demócrito. No século V, quando ele diz no fragmento 106, ele diz, em realidade, porém, nada sabemos, pois no abismo está a verdade. Sempre de tudo, quem morre com 10 anos, com 30 anos, conheceu muito pouco o abismo. Teve a sorte de não conhecer esse abismo. Ou seja, o elemento escuro da nossa natureza, nele é inteiramente esquecido. leveza, claridade e um permanente azul, suplem, com sua equi etude própria, a preocupação com o aspecto abismal do mundo. Mas há uma coisa nele que é muito constante, que é a convicção da brevidade da experiência humana. Essa brevidade está marcada, essa experiência da brevidade, no poema que se encontra num livro que é dedicado a Francisco Brenan, esse poema. E o nome do poema é A Solidão em Sua Porta. E Zé Mário parece que sabe de cor, né? Quando mais nada resistir que valha a pena de viver e a dor de amar, e quando nada mais interessar nem o torpor do sono que se espalha, quando pelo desuso da navalha a barba livremente caminhar e até Deus em silêncio se afastar deixando sozinho uma batalha, arquitetar na sombra despedida do mundo que te foi contraditório, lembra-te que afinal te resta a vida, com tudo que é insolvente e provisório e de que ainda tens uma saída, entrar no acaso e amar o transitório. Bem, o outro é o soneto 45, de 45, mas é a página. O quanto peque em luz conquista em sombra e é de recuso ao sol que me sustento. As estrelas prefiro que se esconde os crepúsculos grávidos com ventos. Humildemente envolvo-me na sombra que veste à noite os cegos monumentos isolados nas praças esquecidas e vazios de luz e movimento. Não sei se te entendes em teus olhos nasce a noite côncavo e profunda enquanto clara manhã revive em tua face. Daí amar teus olhos mais que o corpo com esse escuro e abago desespero com que haverei de amar depois de morto. Bem, tem um poema que eu acho fantástico também que é o poema que ele dedica à sua mulher na época, Maria Tânia. Esse poema é muito interessante. É belíssimo esse poema, porque ele fala do azul também, mas fala da experiência da evanescência das coisas. porque tudo se desgasta com o tempo, tudo se perde, tudo, né? Esse poema é muito bonito quando ele diz Por seres bela e azul é que te oferto a serena lembrança desta tarde. Tudo em torno de mim vestiu um ar de quem não te tem, mas te deseja perto. O verão que fugiu para o deserto, onde dolente e sem motivos arde, deixou-nos este leve e vago e incerto silêncio que se espalha pela tarde. Por seres bela e azul e improcedente, é que sabe que a flor, o céu e os dias são estado de espírito somente, como o leste e o oeste, o norte e o sul, como a razão porque não renuncias ao privilégio de ser bela e azul. Veja o mesmo. Esse soneto, a sua mulher Maria Antônia, traz a marca da evanescência das coisas. As coisas se esvaindo no mundo, né? A marca da evanescência das coisas, daquelas coisas leves, bem como a leveza da brisa sobre a face das coisas. Não tem coisa mais leve do que a brisa. O soneto, em sua completa ausência de retórica, de ênfase retórica, é um símbolo da própria sutileza expressiva que caracterizava Carlos Penafei. Ele não era daqueles poetas que nós podemos chamar de complicado, que a linguagem com que ele dizia as coisas era uma grande simplicidade. Ele estava mais interessado em comunicar essa ausência do que em fazer retórica com ela. Essa evanescência, essa leveza da brisa sobre as coisas. Então, há, portanto, uma ênfase do Apolíneo sobre o Dionisíaco. Há duas figuras que fazem parte da que a gente estuda. Duas, e sobretudo o grande pensador alemão Nietzsche, onde ele fala do espírito Dionisíaco e do espírito Apolíneo. São duas forças que estão presentes na natureza, que é o lado Dionisíaco, de Dioniso, deus Dioniso, e Apolíneo, caracterizado pelo deus Apolo. Apolo é a clareza, a claridade. Apolo é a ordem. Um Dionisíaco se caracteriza exatamente pela face dolorosa, pelo lado carnavalesco das coisas, aquele lado móvel, aquele lado agitado. Enquanto um é tranquilo, que é o Apolíneo, tem um outro espírito, que é o espírito mais agitado. Carlos Pena fazia parte mais do espírito Apolíneo que de Dionisíaco. aportando uma ênfase muito grande do elemento Apolíneo, que a gente pode dizer mais racional ou, em outra linguagem, mais claro, ao elemento Dionisíaco, que é uma coisa mais estremecida, mais complexa, mais dual. Tanto que há praticamente uma ausência nele, mesmo quando ele fala em morte, do elemento trágico. Se há uma coisa que não está presente na poesia dele, é a tragicidade da experiência humana. Só está presente a experiência de que as coisas falecem, como as flores se desfolham, mas não existe aquele lado trágico que caracteriza, por exemplo, a experiência do Augusto dos Anjos, por exemplo. e aí é que tem, é que vem, como eu disse, a força da poesia dele, mesmo quando ele trata de problemas sociais, como tem dois poemas dele muito bonitos, que é a Memória do Boi Serra Lampião e Episódio Sinistro e Vigolino Lampião. Ora, a denúncia das situações que ele mostra nesse poema é como superada pela força da musicalidade de sua poesia. O que não aconteceu, por exemplo, com a poesia social de um castorado em Navio Negreiro, em Vozes d'África, porque interessava a Carlos Pena Filho mais a trajetória lírica dos seus heróis do que o acento épico propriamente dito. Essa é outra característica de Carlos Pena, que é importantíssima. E tem um poema aqui que eu gostaria de terminar com ele, que relata muito bem a sua vida, quando ele diz, é o retrato breve de adolescente, do adolescente. Ele diz, Aos dez anos tinha apenas meu catecismo discreto e os olhos presos nas alvas e mudas formas do teto. Às vezes, em dias claros, em tarde de sol concreto, retirava os olhos mudos das alvas formas do teto. Sonhava tempo e navios, mas meu sonho predileto estava dos negros olhos que habitavam o seu afeto e que ele a tanto buscava longe das formas do teto. E outro poema que eu acho fantástico dele é o poema de Olinda, que eu citei antes. Quando ele diz, por exemplo, aliás, o livro geral, esse livro que eu tenho, curiosamente, é o livro que ele dedicou a outro poeta pernambucano, Ascensio Ferreira. Está aqui a dedicatória ao querido Ascensio Ferreira, poeta da minha maior admiração, este livro, onde ele está presente, pois presente está o Recife dele. Bem, até a sorte de ter esse livro, os dois já estão em outra dimensão e ele fala sobre Olinda. Esse poema é dedicado a Gilberto Frey e tem o subtítulo de Do alto do mosteiro, um frade a ver. O poema com que eu vou concluir essa palestra chama-se, portanto, Olinda. De limpeza e claridade é a paisagem da fronte, Tão limpa que se dissolve a linha do horizonte. As paisagens muito claras não são paisagens, são lentes. São íris, sol, água verde, ou claridade somente. Olinda é só para os olhos, não se apalpa, é só desejo. Ninguém diz, é lá que eu moro, diz somente, é lá que eu vejo. Tem ver d'água e não se sabe, a não ser quando se sai. Não porque antes se visse, mas porque não se vê mais. As claras paisagens dormem no olhar quando em existência, diluídas, evaporadas, só se reúnem na ausência. Limpeza tal só imagino que possa haver nas vivendas, nas aves, nas áreas altas, muito além do além das lendas. Os acidentes na luz não são, existe por ela. Não há nem pontos ao menos, nem a mar, nem céu, nem velas. Quando a luz é muito intensa, é quando mais frágil é, planície que de tão plana parecer sem pé. Essas são as palavras que eu reservei para falar sobre o nosso poeta Carlos Pena Filho, que merece ser reexaminado, reestudado, merece fazer parte da nossa memória, sobretudo do norte-pernambucano. Pela norte-pernambucana. Perdido.